E fala gurizada, tamo de volta hoje pra mais um episódio do Os Guris da Pecuária E hoje já tamo equipado aqui na loja né Jean? Mas rapaz, já tamo aqui ó, já pegamos as nossas enfardadeiras Porque hoje é dia de fazer o que aí na fazenda? Hoje é dia de fazer muito rolo aí, vamos enrolar aí ó A gurizada é capaz de gurizada Hoje é dia de fazer rolo de feno aí pesado Vamos começar aí, fazer aí os fenos aí na fazenda Primeiro vamos cortar lá e tudo mais E vamos se bandeando já, porque tendo a chegar lá na fazenda É longe o caminho aí E eu já subi no maceizão né Hoje quem vai ficar pra trás é tu né meu Porque senão é sempre o que ficou pra trás Vamos por aqui né Bora que bora É isso aí, vamos por aí Aqui são menorzinhos, dá de boi pra passar Já liga uns alerta aí, vambora gurizada Vamos acelerar Vamos enrolar todo mundo aí Vamos ter muito serviço homem nessa questão de enrolar esses fenos aí Porque rapaz, tem um capim pra cortar né É verdade Até tava pensando que eu não sei se vamos cortar tudo hoje Vamos fazer uma parte agora Sim E depois a gente faz mais né Isso, exatamente Porque as vezes dá muito né A gente faz tudo uma vez e acaba Querendo ou não Nossos implementos não são tão grandão Então vai acabar que a gente vai demorar um pouquinho demais Caso a gente fosse cortar tudo o capim também né É isso aí Mas bora que bora E a gurizada também tá cheia no canal e ainda não é inscrito Gurizada já bora e se inscrevendo Que o episódio de hoje vai tá muito top aí Pra vocês também conseguirem acompanhar os outros episódios né Rian Exatamente gurizada Além de se inscrever já aproveita e ativa o sininho aí Pra você receber a notificação dos nossos próximos episódios aqui da série Ou de todo o conteúdo que sai aí Tanto no canal do Lourenço Tanto aqui também Então ó Não perde tempo de ativar o sinão aí Bora Bora O sinão Sinão vocês vão ver Piazano É Sinão tá louco daí Fica complicado Já vou subir aqui ó Sinão no Rio aí Bárbara Aqui bora Primeiro aí Hoje a gente pegou os infardadeiros Eu não sei se vão conseguir infardar hoje na verdade Porque a gente vai ter que cortar aí Começar a enleirar depois né Então acaba que vai ter bastante serviço aí Sim Daí vamos cortar a parte de cima ali Que eu tava pensando Se a gente fizer a primeira linha ali Daí a gente faz os fardos e tudo mais E vendo Daí tipo a gente já vai conseguir um Um dinheiro um pouco Um pouco mais de dinheiro né Daí a gente já consegue comprar uns equipamentos melhores Pra lidar com o feno também né Tá então vamos cortar aquela primeira Pra baixo do milho Tu quer dizer É essa aí A maior ali eu acho né Tipo se for ver É uma das Das maiores ali Que tem Tá beleza então Será que eu deixei a fardadeira aqui Será Ou eu levo lá na sede Pois é né Acho que vou deixar lá na sede Deixa lá na sede Porque igual nós vamos ter que ir até lá Pra pegar as As forrageiras A gente comprou duas forrageiras Gurizada Então aí Forrageira não As roçadeiras Na verdade Pegamos duas roçadeiras ali Piaçada daí Vai ser rapidinho aí Pra gente cortar E vamos ver Quem sabe se for muito ligeiro A gente já corta duas de uma vez né Exato Falando em roçadeira né Não tem muito a ver né Mas já me lembrei Que temos que passar herbicida No surgo No milho aí Porque rapaz Ah é verdade mesmo aí Próximo episódio Vamos ter que fazer aí Ali daí Porque hoje né Pra gente poder vender os fardos E também Gurizada A gente vai precisar Passar o tempo aí Porque nossa ideia Não é vender os fardos Normal né Os fardos em plastificado né As bolas de feno lá que falam né E querendo ou não Daria mais dinheiro pra fazenda Então a gente vai fazer isso aí Pra Exatamente Ainda vamos precisar alugar Os outros dois maquinários Lá Gurizada Que fazem essa parte aí E nessas duas Infardadeiras A gente também alugou Por agora A gente não tá com muito dinheiro aí Pra Comprar outros maquinários E o Gurizada Comprar né Porque a gente A gente pensou em comprar Essas aqui né Mas como tá Meio complicada A situação aí Vamos esperar aí Pra Comprar aí Tu sabe onde é que tá A outra roçadeira Que eu não lembro Onde é que a gente deixou Lá junto com a Ah tô vendo lá Tc lá Lá em cima lá KTC não KTC KJONDIF É como lembrei Da amarelona né Daí amarelona É quase uma Tc de braba É quase uma né Exato Parecida aí Já tô descendo Já vou começar Então já senta a galeta Aí no corte Que eu já vou engatar Aqui rapidão Também A roçadeira Aqui E vamos embora Aí é Daí acho Não funciona Daí Agora Parece Agora Rapaz Sim Bora que bora Que tem bastante Pra gente cortar E vai ser Eu acho que vai dar bastante Porque a gente Jogou bastante A nuva Sim é Pior que a gente E o solo Vai estar excelente Exatamente Mas Se valer muito a pena Igor A gente pensa em jogar Calcário Agora também né Daí vamos Aproveitar Dar uma investida Vai render mais ainda Exatamente Vamos dar uma investida Aí no calcário E tudo mais E nossa ideia Futuramente Até comprar Talvez aquela máquina Mais grandona Lá pra cortar E tudo mais É Umas Umas Que ileram Mais rápido E também Gurizada E até Tem as Enfardadeiras Que elas já vão Cortando E já vão Ilerando Essa que a gente Pegou ali Gurizada Ela só Só enfarda Ilerando Não Perdão E vai Rolando E é isso aí Tem a Enfardadeira Que ela já vai Então fazendo as bolas E enrolando ali É Duas E essa E um Só Só que essa aí É muito mais pesada Mais cara também A gente já precisa Um trator mais forte E tudo mais Gurizada Então por isso Que a gente Não pegou ela Então ele tem que Vai ser um serviço a mais Porque a gente vai precisar Depois ele tá Emplastificando E tudo Mas faz parte Mas eu tava vendo A produção Aqui Tava vendo A produção Aqui Que ela tá Bem verdinha Ali Tô gostando De ver isso Agora Vai depender Bastante também A quantidade Que a gente conseguir Enfardar Tipo Quantas bolas Praticamente É silagem Que a gente vai fazer Então temos que ver Se vai render Bastante Eu nem sei Quanto que tá O preço de silagem Quando a gente vende Isso aí Vamos até olhar Aqui Rapidão A gente vende Como silagem Então gurizada Aqui ó Tá pagando 287 Na Godoeira Bom Jesus Lá E no melhor Preço Essa aí já É Ela paga O melhor preço Lá em janeiro Já passou Agora Agora só no que vende É Mas é que Qualquer coisa Você ainda não precisar Mas eu acho que tá Quando a gente É Porque Que a nossa ideia É investir Uns maquinários maiores Então não quer dizer Também se a gente É um preço menor Gurizada Como É alguma coisa Que a gente O capim sempre vai Crescer É Não vai precisar A gente replantar E tal Então tipo Só cortar E fazer os feno De volta É E jogar um adubo Um calcário Que nem a gente Tinha comentado Mas é O serviço é tranquilo Gurizada Dá Dá de boa Pra gente fazer Mais vezes E aí se For o caso De acontecer De De valer a pena A gente já Já vende na hora Ali mesmo Né Os Verdade E além disso Também a gente Tem que ver Caso Tem alguma demanda Meia grande Vai que algum Vizinho nosso Queira comprar Fê Então a gente Já pega Os maquinários Emprestados Também Tem que falar Com o Vini Lá Vai que ele Quer Porque é Assinagem Né Mas Ele sabe Alguém Que precisa Mais E tudo Mais Aí Já vale Mais a pena A gente Vender Lá Para ele Depois Vamos Mandar Uns Zaps Lá Para ele Até Ele mesmo Por causa Que ele Tem bastante Vaca Lá Na fazenda Dele Então Vai que Já acabou Aquela Que a gente Comprou De nosso Pois é Já faz um tempinho Já que a gente Fez Que eu também Não sei Quantas vacas Ele tem Lá Mas Eu acho Que é Bastante O homem É um dos maiores Produtores Leite de Mimosa Vamos No 12 Piazada Sentando o galetão No corte Também Tem que me lembrar Gurizada Que está chegando O vídeo E ainda não Curtiu Já deixa Aquele like No vídeo Não se esquece De deixar O like E quando Você deixar O like Vai aparecer A opção Hypar Já aperta Para hypar O vídeo Também Para ajudar Bastante A série É isso Bora que Bora Que fortalece Demais Mesmo O youtube Fortalece Entregando Mais os nossos Vídeos E ajuda Demais Mesmo E eu acho Que nós vamos Cortar rapidão Uma morte Aí já Três passadas Cada um Mas eu acho Que vamos Conseguir Começar A enfardar E já Vem leirando Depois Aqui está O que 120% Eu acho 120 115 Alguma coisa Assim No campo De cima É mais forte Se for ver Acho que Ali em cima 125% Eu acho 120% Ou 115% Alguma coisa Assim Dá para nós Olhar Depois A gente Vem pelo Maps Deixa Mostra Mais certinho Deixa eu Dar uma Analisada 110% 120% Onde nós Estamos colhendo Agora E 125% Ah não Top demais Não Está muito Top A produção Melhor Isso aí Impossível Mas Isso aí Até Fica agora A dúvida Se não valia mais a pena A gente plantar grão Aqui É pior Que é verdade Porque Se a gente Está cortando O capim Aqui A 125% Praticamente Provavelmente A soja Ou alguma outra cultura A gente ia colher Praticamente O mesmo E se a gente Fizesse o manejo Bem certinho Jogar do calcário Talvez até Ia produzir mais Se fosse jogar Do calcário Não foi Pode ser Que ia dar A 125% Até ficar aí Para a gente Pensar Se a gente Não vai mudar A área De capim Aqui E colocar Aqui Para cima A gurizada Se vale mais a pena Aqui embaixo A gente tem que ir analisando Agora Talvez Até Renovar A nossa análise De solo Para ver Se o campo Aqui embaixo Seu melhor Ou não É interessante Essa questão E dá para pensar E fazer isso aí Eu já vou fazendo Esse canto Tu vai fechando O canto Lá Já Agora Voltando ao assunto Aí Tava vendo Aí no que tu está Está tudo 120 Tudo verde Sim Aqui está Só um cantinho Aqui bem na ponta Aqui Mas Aqui está Só um cantinho Está top demais A produção Então eu acredito Que vai dar bastante Feno Cara Eu estava pensando Aqui assim Cada fardo Mais ou menos Se eu não me engano Essa infardadeira É 5 mil litros Cada fardo Que dá Sim Eu não lembro Bem Cada fardo A gente Deitava 250 Ali O preço Que eu tinha falado Quanto que era 250 250 Aí vai dar No caso Vai dar Vai dar 1250 Por fardo Certo Se a gente For pensar Nessa Linha de raciocínio Se a gente fosse Conseguir Uns 10 fardo Já ia dar 10 mil 15 mil Já né Não 12 mil Dá 12 mil Uns quebrados É isso aí Então Já ia ser Muito top Só com 10 fardo Mas com certeza Vai dar mais Que 10 fardo Eu acho que sim E daí se a gente For fazer os campos Ali pra baixo Olha só o tanto Que tem É e querendo ou não Se a gente fizesse Aquele pedacinho Lá embaixo Não esse próximo Aqui o outro O do meio Lá praticamente Ele é bem largo Aquele pedaço lá Talvez desse bastante Também ali embaixo Dá pra pensar Porque agora Vamos cortando aqui Esse aqui A gente também Já tem uma ideia De quantos fardo Vai dar E também pra gente Não ficar só no corte Hoje a gente Vai começar um outro Serviço E também na fazenda Se não Fica chato também Pra gurizada Assistir Eu sei que a gurizada Não gosta de ver Só um serviço No vídeo A gurizada gosta De ver As adrenadeiras Diversas As barbeiragens Principalmente É porque Em lerando Ali depois Em fardando Com certeza Porque Essas Enfardadeiras Gurizada Elas não Param No caso Elas Elas tem que parar Pra Soltar Não é aquelas Que é automática Que elas Continuar juntando Mesmo com o fardo Exatamente Vai dar um monte De cagada E com certeza Daqui a pouco A gente Vai um lerando E já começamos A enfardar Porque também A gente só tem Um lerador Na verdade Só tem um lerador Estava pensando Na sorte Nossa Que aqui Não é muito Disparei o solo Senão Nós íamos pegar Um lá No asfalto Mais ou menos Bom que tem As curvas de nível Ali na verdade Até o episódio Passado A gente comentou Em tirar as curvas De nível Mas Acho melhor Não Nós vamos ter Que sair Catando Mas o problema Se ela chega Na veirada E rampa Nossa senhora Daí pega Embalo Daí sim A gente vai buscar Lá embaixo Nossa Daí pode ser O melhor É não tirar Mesmo O Mark Pega embalo E denumera Aquele No nome Aí Não Mas daí Não vamos Mais ter problema De qualquer Tranquilo Daí fica Abando Aí Botar um Depois a gente Coloca uma cerca Lá embaixo Lá Pra não Não rolar As forças Vamos que vamos Piazada Aqui já não tá Já falta pouco Pra acabar Aqui já tá Aqui também Aqui vai dar Mais umas duas Passadas aí Mais ou menos E também já Já fechou aqui Pois é Eu tava pensando Eu acho que Vamos Quer enleerar Um pouco Será Se quiser engatar O enleerador lá Aqui que falta Mais uma passada Aqui Então eu vou deixar Pra ti terminar Aqui Falta uma Uma ida Uma volta Aqui só Eu já vou Lá enleerando Depois tu Já tem Lugar pra enfardar Pode ser Sim Pode ir Tranquilo Eu vou ali Pegar o enleerador Ali Rapidão E daí Eu já Já adianto Um pouco O serviço Aí também Ó Mas eu tô Admirado Com a produção Aqui do capim Amigo Você tá doido Eu tô Até podia ter Deixado a forrageira Ali embaixo É Verdade Depois a gente vai Cortar ali embaixo Pode deixar ali embaixo Depois Já deixa ali Pra não precisar Pegar lá em cima Aí ó E bora Porque a lida Tá top Hoje né Você tá doido Não Hoje Pior é que Eu não sei você Mas Eu gosto de cortar o capim Acho bem Cara É legal É satisfatório É Exato É massa Bem bacana E aí Que vocês gostam Dessa lida Do capim Também Comenta aí No vídeo O que vocês acham Isso Acho chato Acho legal Bão Não é bom E não tem Tom Tom Depois de 80 anos Voltamos a falar Gurizada Fazia disso Uma hora O cara sempre lembra Não é possível Vai tá nós aqui No farm Em 2030 Lá gravando E tem Não tem Tom Tom Imagina se chega Até o farm 2030 Rapaz Aí vamos Tá jogando Direto de uma colideira Direto de um trator Vamos tá roçando De verdade Que que foi isso É vamos Tá controlando Os trator Pelo farm Cara Vai ser Vai ser uma parada A diferença Imagina Pior que tem Não sei se tu já viu Mas tem uns lugares Que os caras Têm Aqueles maquinários Pesados De mineração Já tem por Por controle Tipo nos lugares Que é muito perigoso Sim Rapaz Até que eu não imagino É muito avançada É avançada Tipo aqueles caminhãozões De mineração Aquelas Retos cavadeiras Que tipo Faz aqueles buracos Lá tudo Na vertical Lá quase Imagina um caminhãozão Daquele lá Eu nunca vi um Pelo menos Meio de perto Ah de perto Também nunca vi Mas deve ser Muito top Nossa senhora Imagina A altura Uma descida Carregada Com aquilo lá Deus É lucrativo Só um pneu Precisa cinco De nós Pra dar um pneu É maior Que um trator Que o pneu Tá doido É grande Bom Aqui falta só mais Três passadinhas Aqui ó Quatro Na verdade Eu já acabei Fechou o pastel Vamos no doze Já dá pra começar Enfardar Também O bom que essa Máquina nossa Aqui de Inlerar Ela é bem grande Sim E aí ela pega Pega um espaço Bem grande E depois aí Quando eu acabar ali Eu também já vou Tá quase acabando A gente vai enfardando Com dois E daí Vai no doze Mesmo o serviço Ah daí Fica bala E vai ficar melhor Ainda depois Que a gente Terminar de cortar Todo o capim E daí com as duas Aí mais rápido Assim daí Bando de qualidade Eu não sei Tome Mas agora eu pensei Numa coisa E carregar Quero ver Descarregar Tudo isso aí Mas tem que ser Não tem ele ali Eu acho Pode passar aí Mas tem que ser Não tem ele Será que essa árvore Tem física? Tem Tem Aqui é Pim Tem Vamos testar Corria O que tu acha Da gente pegar Vamos Vamos cortar agora Tudo aqui Em off No próximo vídeo A gente volta Enleirando Enfardando Com a gurizada Beleza Vamos fazer isso aí Vamos Então vamos fazer isso aí Com a gurizada Para então Também não ficar muito Chato Porque até Se começar a enfardar Vai demorar um pouco Sim Vai demorar um pouco E a gente Vamos terminar Vamos terminar aqui De enleirar Vamos cortar mais uns Campos aqui Para baixo Gurizada E no próximo vídeo A gente volta Mostrando para vocês A gente já começa a enfardar E talvez a gente já Até Alinhar bem certinho Os fardos E tudo mais E faça a venda E faça a venda Depois Isso aí Então Para o próximo episódio Não perde Gurizada Isso aí Isso aí Então valeu Todo mundo que assistiu O vídeo até aqui Não esquece De deixar aquela Curtidona Ai Tem que deixar A hashtag Do vídeo Fale uma hashtag Pois é Amigo Agora O hashtag Que faz uma hashtag Capim Hoje Então fechou Apesar Que assistiu Acho que fica Apesar De que assistiu O vídeo até aqui Já comenta A hashtag Capim Aqui nos comentários Gurizada Que tamo de olho Nos comentários Até o próximo vídeo Um grande abraço Valeu Falou É nóis Gurizada Falou galera